E aí, fala galera de Clube do canal, beleza? Meu nome é Richard e você está no canal TeamCulto, galera, estaremos aqui continuando a nossa série de Outlast 2, onde no último episódio vimos a apresentação do game, né? E é isso aí. Lembrando, eu descobri a fonte do lag do último vídeo, não era qualidade, não. Era... Inclusive, ainda é ainda. O Windows 10, lá no começo eu falei pra vocês que dão um aviso, ele está atualizando enquanto eu gravo. Ou seja... O Windows 10 está atualizando enquanto eu gravo. Então, a chance de dar travadas enquanto isso acontece... Cadê essa piranhuda, velho? Eu sei que ela tá aqui. Eu tô ligado. Eu tô ligado que essa piranha tá aqui. Vagabunda. Vagabunda. Ah, mano. Cadê ela? Vou gravar na parede aqui. Cadê? Cadê? Ah, legal. Piranhuda! De que lado ela vai vim agora? Falou, otária! Aqui, ó. Vai. Vai. Vai, filho. Boa, filho. É nóis. Aê, consegui. A suavinha. Suavinha, suavinha, suavitia, suavitia. E aí? Empurrar o carrinho. Tem que segurar o botão serão mesmo? Tá bom. Isso não é um problema, eu só queria saber mesmo. Pula aí. Pula. Uma nota. Ah, mano, olha o tamanho dessa bosta, velho. Pô, se alguém quiser que eu leia isso aí, pode falar que eu leio. Mas enquanto não tiver, eu não vou ler, a não ser que seja pequeno. Olha o tamanho da nota, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ah. Legal. Perdi o óculos e fiquei cego. Quer dizer, eu não te enxergia o dia. Fiquei cego, é. É isso mesmo. Uou. Sai fora. Vaca bunda. Piranha. Lixosa. Vai embora. O cara quer ser morto? Ok. Ok. O cara tá levando isso super de boa, né? Eu tô escutando coisas. O bom, galera, é que eu tô usando o novo gravador. O celular não dá dessas. Eu tô usando o novo gravador, então eu consigo ver quantos minutos de vídeo tem. Então eu vou conseguir controlar bem melhor também, né? Então se os vídeos ficarem maiores, é culpa minha. Por que que eu fui falar isso, né? Bom, tá bom. Tem pilhas escondidas aqui. Ao contra com a gacha, eu tava apertando o C. O C acha que deita, né? Incrível esse game, velho. É incrível a proeza que esse game tem de fazer você tomar susto quando você menos espera. Tem como... Vai, deixa eu andar! Mano, eu não quero ouvir o passo de ninguém. Fecha mesmo. Esconde. Deixa eu ouvir os passos. E pra que que... Galera, esse passo aqui gasta pilha, né? Esse negócio de ouvir os passos. Tem um patch pra corrigir isso e corrigir muitos outros erros do game. O problema... É que eu não... Não coloquei o patch. Label. Eu leio a gacha. Eu lembro que aqui tinha algum macete. Na verdade, eu acho que o macete ia sair correndo, viu? Não dá pra ficar aqui. Tá, beleza. Tem gente em algum lugar aqui. Pra falar a verdade, eu não tô nem aí. Nossa, tem um maluco aqui, velho. Legal, tá ok. Temos uma fita. Uma fita não. Uma desí... Ah, sei lá, mano. Esse negócio de colocar no braço aí pra não... Carregar. Tô gastando mais pilhas do que o normal. Falou, otário! Corre! Ai, ai! Mano! Ah, velho! Danny, ajuda. Fire! Ah, meu Deus! Não, Danny! Por favor! Danny, oh God! O que foi isso? Danny, oh God! Oh, meu Deus! Ah, eles não estão me atacando mais. Não sei alguma coisa. Ah, mano, eu vou voltar e ver se tem pilha. Vamos ver se eles vão me matar. Mano, que nhaca, velho! Jesus, Catherine. Engraçado que a última vez que eu joguei, eu não tomei susto. Acho que foi porque eu joguei com meus colegas. Eles estavam falando ao fundo. Aí não me dava medo, né? Mas esse não é o foco. Eu quero tomar susto, porque, mano, senão vai perder a imersão do game. Mas que nhaca, hein, velho? Vamos ver se eu vou sobreviver até o final da série. Ah, cara. Nossa. Não tem nada pra pegar. Falou, otários. Obrigado por me salvar. Se não fosse vocês, eu tava na merda. Eles não conseguem me ver. É como eles estão hipnotizados. Ah, desliga essa lanterna, lixo. Tá vendo que vai gastar a bateria? Nossa, que vagabundo. Você odeia esse mundo? Não, eu não sei, velho. Pergunta pra minha tia. O jogo tá bonito, né, velho? Vamos falar a verdade aí. O que os caras tão falando, mano? Eu pensei que fosse um megafone. Legal, o megafone, é. Tá bom. É a vida. O que? Oh, não. Como um engelho revelador do céu. É, é. É, é. Geralmente quando não tem essas luzes do além, eu não posso passar. Ah, hum. Fecha. Tem tranca nessa porta? Não. Mais uma cruz, viu? Manuscrito aqui. Manuscrito é pequeno, mas eu não vou ler, mano. Então, né. Vamos tirar os ferroles. Temos um lugarzinho convidativo, né? Nossa, eu me sinto super... Temos uma chave brilhando loucamente aqui, mas eu não vou pegar ainda não. Pula aí. Pula aí. Ah, ah, para, mano. O cara acende essa bosta sem eu querer. Apenas o Lin. Nada importa mas o Lin. Ela está morta com seus inimigos! O inimigo aguarda em seu ventre! Apenas as mãos de mim! Oh Deus, Blake! Você está bem? Não! O que é isso? Eu não sei! Oh Deus, nós temos que correr! No exterior! Lynn! Onde estamos indo? Vamos longe daqui! Apenas as mãos daqui! O que é isso? O que é isso? Meu sangue! Apenas as mãos! Algo está errado! Porra! Eu não sei! Estou aqui! Eu quero terminar os vídeos com 15 minutos no máximo. Eu só estou aqui! Oh Deus... Oh Deus... O que está acontecendo aqui? Você está morta! Ou você sabe, nós estemos todos mortos! Não tem problema, estou aqui. Vamos sair daqui. Eu não posso falar sobre isso. Não me pergunto. Não me pergunto. Depois de me derrubar, o que aconteceu foi provável. O que aconteceu foi provável. O que aconteceu foi provável. Eu não sei. Ele é louco. Eles estão todos loucos. Por favor, Blake. Eu só quero sair daqui. O que o diabo está acontecendo aqui? Eu não posso. Não agora. Vamos sair daqui daqui. O que é isso? Ok. Eu sei que é escuro, galera. Só que se eu derrubar essa bateria. Não é caçinha? Ah, legal. Não é caçinha. Eu sei que é uma pessoa que me atinge e me atinge. Não. 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 Nossa, mano. É um personagem muito ataro. Não. 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 Deixe-me a sua! Deixe-me a sua! Deixe-me a sua! Deixe-me a sua! F*** com você! Que velho! Uma briga de facções! O cara está fazendo uma poluição pesada! Mano, ao invés de ficar com medo, eu só dou risada! Não! Espera! Não! Espera! Não! Espera! Não! 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 F*** com Deus! Tá legal! Meu personagem é tão merda que ele não dá um chute no cara que está segurando ainda. Mãe! Você tem outra perna, lixo! Mano! Qual foi? Qual foi? Qual foi? Deus não te ama. Não como eu. Sim, meu amor. Ah... Nós temos, meu amor. Eu acho que eu vou te ver novamente. Eu acho que eu vou te ver novamente. Nossa, o cara está bebendo! Vira a cama! O cara não! Me obedece! Vai! Jesus! Meu Deus! Meu Deus! F*** com eles! Eles chamaram-lhes heritais. Eles chamaram-lhes... Mãe? Não é só o culto. São... São dois lados. Cristian e... Há algo ali. Ah legal, vou ter que me esconder embaixo do lixo. Esconde! Wow! Foi. O ruim é que eu acho que eu posso me afogar Nesse jeito, né Tudo nesse jogo me mata, de certa forma Então eu tenho que tomar cuidado O cara dormindo É a minha inocência, né O cara dormindo Corre Ok Cheguei Ah, mano 15 minutos A escola Galera, então é isso aí Se você gostou do vídeo, esqueça de clicar no gostei Abre o vídeo positivamente Inscreva-se no canal se você não é inscrito Clique no sininho para não perder nenhuma merda Que eu chamo de vídeo, certo Aqui embaixo na descrição vai estar o link da minha página Onde eu faço lives É bom você acompanhar lá, certo Então é isso aí, valeu, falou, abraço, até mais, tchau Tchau Tchau